Música Se a aula são os galerinhos do Youtube, tranquilo, aqui quem fala é o Portugues Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa batalha da sorte Bom, hoje eu estou aqui com o Mycola para a gente fazer essa batalha contra dois pokémons épicos Mano, eles não são épicos, eles são lendários, você não sabe falar, e um é deus na verdade, na verdade os dois são deuses Então, hoje a gente vai fazer uma batalha entre pokémon das trevas versus pokémon da luz praticamente Porque o pessoal fala que esse pokémon que eu estou aqui, o Giratina, ele é o pokémon deus das trevas Bonitão né Tipo assim, como que eu posso explicar, o Giratina ele meio que domina o submundo, entendeu Então, ele é das trevas E o teu, e o teu é o que? Pera aí, oi? O teu, mostra aí para nós O meu é o considerado pokémon deus, o mais poderoso de todos O lendário Arceus Cadê? Olha, o maior, vamos ver qual que é o maior, o meu ou o seu? O meu né, obviamente, nossa Giratina está bonita hein velho, olha aí mano Sim Que lindo velho Parece que no Nether ele fica com a outra forma dele que é uma aranha zona É, então eu acho que deve ter alguma coisa desse gênero aqui Enquanto você está aí, porque eu estou tentando ver uma coisa aqui O que você está tentando ver? Eu estou tentando ver para deixar sempre de dia, entendeu? Ah, eu estou vendo isso aí e também não consigo não, parece que as trevas quer ganhar, Mycola É, não achei não, não sei como que deixa não, vai ter que deixar de noite mesmo, Português Isso favorece você, você sabe né Na verdade, vamos lutar no Nether, Português, quando a gente for lutar? Porque eu quero ver o Giratina, mano Você quer? Então beleza, quando a gente terminar aqui, a gente luta no Nether Tá, eu vou explicar para todo mundo aqui como que funciona a batalha da sorte Bom, eu vou dar um game modzinho aqui para mostrar para todo mundo como que é A gente tem um... Ladrão Que ladrão? O pessoal está vendo aqui, não tem nada aqui, tem nada, 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 nada Ladrão Isso é roubo Posso explicar? Seu bloco não está funcionando, ó Como meu bloco não está funcionando? Eu coloquei e não funcionou Ah não, esse bloco está bugado, velho Bom, eu vou explicar para todo mundo aqui A gente tem um caminho aqui com várias Luck Blocks, tá? E o nosso objetivo é quebrar todas as Luck Blocks e capturar os Pokémons que vierem aqui E quem chegar primeiro no final, ganha Mas ganha o que? O outro não pode mais abrir as Luck Blocks Então, tipo, se o Mycola estiver aqui no meio e eu chegar no final Ele já não pode mais abrir essas Luck Blocks daqui para lá Então, quem chegar primeiro ganha o direito do outro não abrir mais Luck Blocks Então, mano, quanto mais rápido você for, você consegue capturar mais Pokémons E no final a gente vai tirar uma batalha melhor de três e ver quem vai ser o grande campeão Se vai ser o time das trevas aqui do Geratina ou se vai ser o time da luz do Mycola E para isso a gente vai quebrar as Luck Blocks e pegar Pokémons para a gente formar nosso time para conseguir batalhar Beleza, Mycola? Beleza, estou dando TP em você porque eu estou sem spawn point Dá TP de novo aí Meu Deus, velho, que bug louco, mano Bom, dá spawn point aí Estou indo para lá Já vou dar aquele, tipo, Game Rully Keep Inventory 2, né? Para a gente poder ficar com os itens Dá Game Mod 0 Eu vou dar Game Mod 1 porque eu vou pegar bloco aqui Porque simplesmente você colocou os blocos bugados Eu usei todos sem querer aqui O quê? Exatamente isso Você colocou blocos bugados e eu não gostei E eu perdi todos os itens porque você não deu Game Rully Vou pegar as Pokébolas de novo Meu Deus, Mycola, o que você fez? O que você está fazendo da sua vida? Ninguém mandou você querer ser apressadinho Você foi lá e caiu no Void Fala comigo, não Eu posso passar para estudar já, já? Não, isso é roubo Ah, Mycola Pronto, agora pode ir, vai, eu estou indo já Não, você nem falou nada Por que você pegou um monte de bloco, ô safado? Que monte, eu peguei os 150 que estava no meu baú, mano Estava no seu baú? É Beleza, olha Beleza, veio o Pokémon Level 2 Aê, está vindo só o Pokémon Level 2 Da hora, hein Aê, ó, sensacional Você vai ficar com um time foda, hein, Mycola Vai, só o Level 2 Hã? Só o Level 2 está vindo Lógico, o Level 2 é o teu Level Você sabe o que é isso, né? É o Portugal roubando, como sempre Por quê? Só rouba esse cara, só rouba ladrãozinho Ô, Fih, eu estou aqui Por quê? Por quê, né? Explica aí para o pessoal o que aconteceu lá na minha série lá O quê? O que você fez? Eu não fiz nada Eu vou explicar para o pessoal Basicamente, ele spawnou uns negócios de Alola lá Level 100 Para poder ganhar de mim Eu não spawnei nada Olha o chatinho por tudo O quê? O que você capturou? Deu chatinho Eu não vi, peraí, deixa eu ver O que você capturou? Michael Eve Ele não viu Não estou, não vi Não estou aparecendo Ele não viu Que delícia O que? Não pode dizer, né, Portugal Fala para nós aí, Mycola Por que eu teria que falar? É tudo uma questão de segredo Ai, meu Deus do céu Português, você não imagina O que é? Nossa, eu catei um monte de... Nossa Ah, mano Ele está tendo muita... Ele falou que está vindo Pokémon só o Level fraco Olha o tanto de Pokémon bom que está vindo para ele Meu, está vindo zumbi Nossa 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 Eu vou acabar com sua graça, pronto Ah, tá, beleza Eu não ligo Por quê? Você acha que eu ligo e vou morrer para você, Português? Ah, eu estou capturando os Pokémon bons aqui Ah, é, né? Você tem arco, né? Por que? Será que eu não tenho arco, né? Hum, não sei Talvez... É, porque você perdeu Eu vou capturar esses Pokémon Ah, legal, hein? Que sensacional mesmo, hein, galera? Está vendo aí como o cara rouba, né? Eu não estou roubando, está ali Você não pegou? E aí? Mano, está bugado o bloco aqui, velho Ai, meu Deus Ferrou, 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 ferrou Ai, aí Eu não consigo capturar meus Pokémon Que legal, hein? Por que? Por que você não pode? Ah, não me pergunte Eu não estou conseguindo capturar Olha lá, eu não consigo capturar É só alguns que eu consigo, só Ah, eu também não estava conseguindo capturar uns aqui Nenhum está dando para capturar, na real Por que? Vem lá, vem o Killbond Shine Eu acho que você bugou Ô, era para... Só veio um Metagross Era para vir mais, velho Ah, beleza É uma Magma Cub Um Magma Cub Captura ele aí, Mycola Não, não tem... Não é Pokémon Nossa, esse aqui é bonitão Portuga, só para te avisar Oi É, eu vou dar spoiler sobre o que eu peguei O que eu peguei Ah, você não quer falar o que você pegou? Agora eu vou falar O que que é? Fala aí para mim Um lendário Qual lendário? Aí é informação restrita Ah, mano, você vai ter dois lendários? Aí é injusto Por que injusto? Eu ganhei na Pokébola Eu não ganhei roubando igual você faz Mas eu não roubei Você não roubou meus Pokémon, não? Não Olha lá, mano Tá bugado, velho Esse bagulho Ah, tá, peguei Tá, eu peguei um Pokémon que você gosta muito aqui, tá? Qual? Ah, tem um Dragon Knight, eu quero Não, não é um Dragon Knight, não É outro que eu peguei aqui Que você gosta bastante dele Tailoframe? Não, não é o Tailoframe Qual? Você vai saber Qual é? Na hora da duela, você vai descobrir É um que você gosta pra caramba Que ele tem, inclusive, uma evolução mega, né? Qual? Lucario? Exato Olha o louco, Mycola Vamos trocar Tem uma máquina de troca aqui Giratina, você troca? Ah, não, não, não A batalha é pra ser Giratina versus Arceu Como que vai ter a batalha dos dois? Não tem como Não Ah, então vai ficar assim, né? Tá vendo, né, galera? Eu dei a opção pra ele Ele que realmente não quer Ah, mas, Mycola A batalha tem que ser assim Por que você quer trocar? Aí, ó, viu? Deus castiga Ah, Deus castiga Eu não vou te dar o meu Lucario Não, a gente pode trocar Eu posso ter outros Pokémon que você queira aqui Depende, qual você tem aí? Não sei Depois eu tenho que ver Eu não capturei todos Me diga as opções aí Que daí eu posso decidir Se eu quero ou não Vamos ver Eu gosto de algumas variedades aí Vamos ver Septile Por que Septile? Ah, eu gosto Por que você gosta desse Pokémon? Posso gostar mais? Não sei Vou pegar o Game Mode aqui pra sair disso aqui, tá? Foi O que que você tá fazendo? Tem Game Mode pra sair disso aqui Ó, acabei de capturar você aqui É? Piadinha essa hora? Você vai precisar de sorte, hein? É um Hot Kate Não vou falar nada pra você, Portuga Você vai precisar de muita sorte contra o Lorenzinho Pei Pei aqui Porque digamos que eu tô bem poderoso Eu tenho dois lendários Eu tenho o Pokémon que você quer Ah, mas eu tenho outros Pokémons aqui Relaxa, tá tranquilo Então, eu acho bom você ficar bem mansinho aí Que você vai... Eu tô capturando tudo aqui Ah, lá Viu? Tem uns Pokémon que não captura Tem, tem Tem autos que não captura Ah, tem que capturar esse aqui Não, volta aqui Ah, capturei, capturei, capturei Ah, tá, beleza Não tá vindo coisa Entendi O que que não tá vindo? Não tá Nossa, um Roundon Vai um Creeper Ah, velho Eu não consigo Mano, tá muito bug, Portuga Não tem como fazer uns negócios Tem Luckbox que não quebra Pokémon que não pega É, é que tipo assim O Pixel Moon tá muito bugado, Portuga O que que tá... Os caras que tão atualizando o Pixel Moon tá cheio de bug, tá ligado, né? Ah, não... Até agora eu não encontrei tanto bug assim, não Não Só que Pokémon que você não consegue pegar Ah... Tem outros bugs loucos aqui Tipo assim, é que mudaram os donos, né? Os antigos donos que produziam o negócio não estão produzindo mais Você gosta de Sceptile? Level Hã? Level Level 80 Duvido Nunca Ué, você não quer... Se você quiser pagar pra ver Eu sou level 80, eu troco sim Não, você vai ter que pagar pra ver Tem que trocar Eu vou trocar, você não vai querer o Lucario? Tem que ser na orelha O que que veio? Se eu falar, você não vai acreditar O que? Chuta Vem um Mewtwo Não O que combina com o Lucario? Ah, mentira que você vai pegar ele mega Não, 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 não Você tá de sacanagem Veio um monte de nininite aqui Ah, ô louco, velho Você vai... Dá uma pra mim? Não Por quê? E agora o Lucario é meu Ah, eu tenho um Sceptile Que level? Ah, level 40 De 7 Então, infelizmente, não vai proceder Daquele jeito, porque Pra você que não sabe Opa! Mais um Pokémon que pode virar mega Tomara que eu tenha a nite dele Se eu tiver, vai ser bem legal, hein Arroma e cola Oiga, esse aqui é level alto É, porque eu acho que... Outro Lucario! Ah, mentira Eu tenho dois Lucario! Ah! Ah! Não! 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 Volta aqui! Volta aqui! Ele perdeu o Moltres! Ah, o Moltres foi embora E, Portuga, eu acabei Com as minhas Lucky Blocks Você não pode abrir mais, infelizmente Não apareceu ali, você ganhou? Olha ali Ah, só falta uma mesmo Acabou, Portuga, pra você Você não vai poder abrir essa Infelizmente, eu acho que acabou Pro Portuguinha Ele vai perder Hum, 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 hum Bom Eu tô poderoso Deixa eu ver aqui Tá, quem me molde Deixa eu ver o que eu tenho aqui, velho Bom, esse aqui eu vou, provavelmente, vou usar Esse aqui também Deixa eu ver o que eu tenho aqui Nossa Senhora Jesus É, Portuguinha Que surra! Você vai levar uma surra! Não se sabe ainda Nossa, que delícia, Portuga Você podia dar um bagulho de Septar pra mim, né? Então, né? Não Tem Diplosion, Mega? Não sei, velho Ah, mas eu não sei se esse Machamp tá forte Eu tô separando os Pokémon aqui que eu peguei Oh, dá um negocinho do... Não, 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 não Nossa, como que você é pilantra? Ganhei Alto Zit Hum, 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 hum Portuguinha vai perder pra mim Eu tenho um Scizor aqui Muito boa, Portuga, obrigado Você tem um Scizor? Eu tenho um Scizor A gente pode até pensar em trocar, Portuguinha Não quer trocar, não Dane-se, eu vou ficar com esse time aqui A gente vai batalhar no Nether? É, vai, já consola e portão pro Nether aí Onde você tá indo? Lugar nenhum Boa Tá vindo só pegar um baúzinho que eu tinha guardado ali no item Que não tinha espaço no meu inventário Agora tem Hey, boys Bom, só falta... Mas qual Lucario eu uso? Qual Lucario eu uso? Qual dos meus três Lucarios eu uso? Ah, você não quer dar um Lucario pra mim, véi Qual dos meus três Lucarios eu uso aqui? Deixa eu só ver aqui Vamos ver qual Lucario que eu escolho aqui Pera aí, Portuguinha Dá uma olhadinha aqui, rapidão Cola aí Não, já tô aqui já, ó Você tá no Nether já? Já, já tô no Nether Tá, então espera Que agora eu vou colocar aqui Deixa eu pegar um Lucario Isso aqui tá level mais baixo Eu vou colocar isso aqui também Que eu tenho Mega Deixa eu ver se o Geratina muda mesmo Ah, ele não muda Não? Não Que bizarro Qual que é aquele negócio lá que você usa um bastãozinho? Ah, depois eu vejo A hora que eu chegar aí eu vejo Ó, já peguei aqui Vamos ver Geratina Vê a form, tem form aí? Tem, tem form Ah, moleque Vamos ver Vamos jogar aqui Ah, não mudou a forma Deixa eu tentar de novo Editar Forma 1 Ok Coloca 2 É, coloca 1 Se não der, você coloca 0 Mudou Nossa Olha que louco, Maikola Olha isso aqui, véi Já eu vou aí Não, olha Virou uma aranhona Eu sei qual que é Ele é lindo, mano Ele é zica Pera aí Tô vendo aqui qual que é a minha melhor opção Vou colocar esse, né Óbvio Aquele ali Cadê meu lendário? Tá aqui Pega meu lendário Acho que tá pronto aqui já, né Deixa eu colocar em ordem de level Vai, Maikola Pronto, bonitinho Ordem de level pronta Hum, deixa eu ver se tem mais algum pra mim usar Não, tá tranquilo Tá bom assim, gostei do meu time Nossa, Portuga Mano, eu tô muito feliz Cadê meu português, Portuga Cadê meu português? Ah, tá ali Tá, deixa eu ir pra lá Que agora é a hora do Portuga tomar coco Não vou tomar coco Pera aí, vou ter que dar game mode pra poder pular aqui que não tem bloco mais Pronto, tô no nether Vou Cadê? Vem cá Cheguei Ei, Portuga Vamos lá, batalha Solta aí, giratinho Deixa eu ver Se liga Nossa, moleque Boladão, boladão, né Boladão Curtiu, curtiu, curtiu Ei, não é, não é, tipo Isso aí que você falou de nether Mas Eu acho que Se eles fizeram uma atualização da hora Eles colocaram pra encontrar o giratinho aqui no nether Se eles fizeram uma atualização da hora Então vai lá, vamos lutar Pera aí, deixa eu só aqui Pra uns negócios dos meus pokémons Ah, não Você vai virar Ah, vai virar mega, velho É bancada Qual que você queria mesmo? Eu não lembro Ah, o septile O septile eu não tenho Eu tenho essa daqui, ó Você tem do Salamence? Tem essa daqui, ó Do Sizer Não, você tem do Salamence? Não, do Salamence não Ah, é, só tem a do Sizer Se você quiser do Sizer Typlosion Não, não tenho Machamp Ah, que triste Isso é muito engraçado pra você Ah, não, eu vou... Não, eu tenho... Vai, vamos, 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 vamos começar Vai Três Dois Um E vai Deixa eu dar... Qual que é o rio, pera aí? Qual que é o rio? Boa, vai Amphoros Eu joguei, comecei de Amphoros Como que eu já vou começar aqui com Amphoros, Portuga? Ah, bugou o mega Não, dá o run Vou dar o run Porque bugou o negócio aqui Não, 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 não Não dá pra virar no Nether? Não sei Mas tá nele, velho Você tem a coisinha? Ai, falta o bracelete Ah, ficou sem bracelete Vai Não Não, não Não, não, não Não, você tinha que conseguir o bracelete Não, não Sim, 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 sim Não Vai, vamos lutar Vamos lutar Não, não, nunca Vamos lutar Vamos lutar Espera, espera Não, que espera Que espera Espera Não, para Ô, Maicola Agora foi certo Gol, gol Vai arceus Centro, eu batalho com ele Desgramento Eu não entrei Por que eu não consigo lutar com ele? Aqui, tá bugado Será que não dá pra invocar no Nether? Não sei, não dá pra lutar Mano, eu tenho que sair do Nether Vamos sair do Nether Eu preciso do bracelete, mano Não, é injusto É injusto, Maicola Não, é injusto, não Claro que é Vai ficar legal, vai ficar da hora É, da hora você ficar forte E eu ficar fraco Que, que, isso aí Eu sei que tá falando Ai, ai, ai Filha Viado Ih, ih, ih Cara, viado Ó Vamos colocar o bracelete de uma vez, né, Portuga Mas, Portuga, pensa comigo Eu duvido que você Por que eu não tô conseguindo lutar, Portuga, com ele, velho? Deixa eu ver É Como que é? Como que é? Eu consigo lutar com ele Ah, velho, eu não sei Eu não tô conseguindo Spawnei, vamos ver se eu consigo lutar Se você spawnar Vai Tenta lutar comigo Ah, eu acho Eu acho que tá bugado, Maicola Não adianta você querer pegar Mega Eu quero o bracelete Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E ninguém tira isso de mim Não vai, Maicola Não vai dar Não vai dar pra você usar o bracelete Tem que ter Tem que dar Tem que dar agora Eu vou spawnar outro Além do Blastoise Não, é o último Se não der É o último Beleza, então Não vai, quer ver? Ah, eu caí Ele me derrubou Que raicosa Olha lá, não dá pra lutar Não dá pra lutar Vério, mano? Por quê? Não sei, tá bugado A gente vai testar agora de novo Um boss Quatro Não, não dá Portuga, tá bugado, velho Que merda, mano Não é possível Porque tinha que dar certo, velho Vamos lutar, Maicola Esquece eles Triste, Portuga Por que que não dá, Portuga? Vem cá Você já bugou o negócio aí Já bugou o rolê Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Ah, eu saí Nossa O hitbox do Raikosa É ridículo, mano Olha lá Não dá pra me mexer Pronto Já tô aqui no Nether Tô esperando você Se você demorar muito Perder de WO Você sabe, né? Não Tem essa não Você quis pegar o bracelete ali Portuga, eu precisava desse bracelete, mano Tá pronto Vai Vai lá Vamos lutar Vai, três Dois Vai, Maicola Esquece o bracelete Portuga, eu queria fazer o Mega Não vai dar pra você fazer o Mega Vai, três Dois Um E vai Você até Você até mudou 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 sim Nossa, ele tem um ataque de água Que interessante, hein Hum, morreu Ah, legal Ele tem um Salamence, galera Que legal Pena que eu vou dar um Dragonteio nele E vou derrotá-lo Ah, ele tem um Machamp, galera Pena que eu vou dar um Twister E vou derrotá-lo O Machamp dele O Machamp não tá Não era pra eu ter escolhido ele Então, né Ah, você tinha um Garchomp, mano Não era pra ter acontecido isso, galera Ah, você falou mesmo que eu ia estar ferrado Ah lá, teu Garchomp vai queimar Então, né Então, né Então, né Que cor é esse, Portuguinha? Ah, mano Eita, Portuga Ah, mano Parece que o Garchomp é muito poderoso, não é mesmo? Mano, ele é muito forte, véi E olha que eu nem usei o Arceus, hein Era pro Arceus eu ter acabado com todos Ah, mano, não tem como Ah, ele jogou o Giratina, galera Agora o Garchomp vai dar aquela no Giratina Mano Tá muito roubado O Garchomp é nervoso, Portuga Não vou nem usar os meus lendários Nem vou precisar Vamos lá, Lucario Out of Fire E... Não funcionou, tá Vou ter que usar esse Bonnie Rush Já era Nem usei os meus lendários, Portuga O que você tem pra me dizer, Portuga? Não, vamos de novo Esse Garchomp foi muito roubado O que roubado? Ele é um Garchomp, Portuga Mano, roubado demais Vai, de novo É melhor de três Se você ganhar agora, você é o grande campeão Senão eu... Tá, agora eu vou te humilhar Então tem uma forma mais legal Ah, então vamos fazer Arceus versus Giratina Vamos ver quem quer melhor Vai perder Vamos derrotar todos juntos Ó, se liga O que eu vou usar, galera, nele? O Giratina, eu não lembro Nossa, na verdade, eu não lembro Tá, a gente tem que descobrir aqui na sorte O que dá dano nele Tá, esse aqui dá mais ou menos Não dá tanto Como? O meu não deu nem dano no seu? Pô Agora dou esse Será que esse aqui vai dar dano? Não, não funcionou Esse aqui será que vai dar dano, galera? Eu não sei os elementos do Giratina Deu bastante dano, gostei Boa Agora vamos lá De novo esse E já era pro Giratina Vamos ver qual que é o próximo Manda o próximo É o Salamence Ah, por que Quem você jogou o Salamence no pai? Então você toma esse ataque Vai, vai Arceus Vai, Arceus Vai, Arceus Vai, Salamence O Salamence tá muito bonito Mas morreu, já era Agora eu vou usar um ataque Que o meu Arceus tem, né? Ah, que que é? Esse é roubado Roubado nada, Arceus tem Fazer o que? Ah, mano Você tá fazendo sacanagem Sacanagem, ele veio? Ué, eu vou fazer o que? Vou tirar O Metagross não vai matar Mano, o que que mata esse Pokémon? Ele é normal Ah, não funcionou Ah, mano Mano, esse Arceus é muito roubado E já era Tá de sacanagem Ah, eu tô tomando um couro Vai, Machamp E aí, Articuno Salve Nossa Que Pokémon que você tinha, velho? Você nem me falou Eu falei Que eu tinha um lendário Que eu tinha pegado É ele, ó Mas ele é fracão Olha que Articuno ruim, mano Não tem ataque nenhum Ó, esse Machamp aqui Tá boladão É Parece que Foi dessa vez, né? Foi injusto Foi injusto isso aí Mas tá mais bonitão Os lendários Tá, né, ó Esse é o primeiro Pokémon Que eu vejo que vou pra trás Olha lá Eu vou de costas Ah, gente Tô triste Ele teve mais sorte que eu Muito mais sorte Muito não Nem vem O cara até pegou Era pra ele pegar até Até Mega Evolução Ainda bem que ele não conseguiu Ele deixou o seu Motors fugir Ah Ele podia ter ajudado Bom, mas é isso, galera Se vocês gostaram de mais um Batalha da Sorte Deixa o seu like O like de vocês é muito, muito importante Vamos bater a meta aí De 10 mil likes Pra mim tá trazendo mais aí pra vocês E tem um garxão pegando fogo aqui Bom, galera Eu vou indo nessa Não se esqueça de se inscrever no canal E um forte abraço Falou E fui Agora eu tô queimando Tchau